Ontem, meu caro Bruno Milhosa, foi um dia que o 5x0, entre aspas, foi o de menos. Porque o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, em entrevista ao Elia Júnior, falou que Dorival segue na mira. E aí algumas informações também de que o Dorival seria procurado pela CBF em caso de recusa do Carlo Ancelotti, que a CBF gostaria de ouvir o que o Dorival tem a apresentar para a CBF. O Dorival foi muito perguntado sobre isso, pelo menos umas quatro perguntas ontem só sobre esse assunto. E o Dorival foi bem franco. Não é, Dorival? Eu tive o nome vinculado apenas. Não teve um contato. Eu sempre deixei minha vida nas mãos de Deus. O que for para acontecer de melhor é que aconteça. Nunca forcei nenhuma situação. Nunca fiz um esboço do que seria daqui a um ano, daqui a dois ou três. Nunca preparei uma situação como essa. Quando muitos falam que o planejamento é fundamental na vida de todo mundo, eu nunca fiz isso. Eu sempre deixei as coisas acontecerem. E sempre tive a confiança que Deus me colocaria nos locais e nos momentos corretos da minha vida, da minha carreira. Eu acho que sempre foi assim. Não vai ser diferente nesse momento. Caso tenha que acontecer alguma coisa lá aí na frente, será por merecimento. Eu torço para que o presidente tenha a tranquilidade de poder escolher o melhor nome possível para a seleção. Eu nunca deixei de falar que eu gostaria muito que continuássemos a ter um profissional brasileiro, porque eu vejo muitos profissionais dentro do nosso país capacitados para poderem servir a uma seleção. e a minha torcida sempre será nesse sentido. Mas que tenham tranquilidade para poderem escolher o melhor nome. Fico apenas muito feliz de poder estar sendo lembrado em uma situação como essa, de você poder um dia, quem sabe, defender uma seleção nacional. Isso daí, para um profissional, não tem preço. Deixou nas entrelinhas, né, Bruno? Que se pintar o convite, primeiro, boa noite para você, mas se pintar o convite, topa, né? Foi o que ele deixou claro, né, Soler? Boa noite para você, para o amigo ligar aqui nos donos da bola. O Dorival, que está fazendo um trabalho de recuperação impressionante no São Paulo. São 14 jogos com 8 vitórias, 4 empates e as duas derrotas, que são as duas últimas, né? Contra o Sport, também contra o Grêmio, vinha de duas derrotas o São Paulo. Um trabalho de recuperação que chama a atenção. E no futebol brasileiro é difícil a gente encontrar, né? Ele mesmo falou que tem vários profissionais brasileiros que poderiam ocupar esse cargo. Eu não enxergo, talvez você não enxergue também muitos nomes. Por isso, até o Dorival entra como destaque e a fala dele coloca à disposição. Ele se coloca à disposição da CBF. E é claro que ele está a menos de dois meses no São Paulo, um período muito curto. E caso venha um convite nos próximos meses, não me espantaria se o Dorival desse um até logo para o São Paulo e assumisse a seleção brasileira. Porque, claro, a gente imagina que seja o objetivo de um técnico como o Dorival, que está no futebol há tanto tempo, em alto nível, com grandes equipes. E o trabalho dele, que não sei se já credencia na Soler, mas que é bom, é incontestável. Nesse momento, um dos treinadores em alta no futebol brasileiro é o Dorival Vúnior. É, esse trabalho no São Paulo, não dá para falar que, ah, esse que é o que credencia ele para trabalhar na seleção. Mas, conjunto da obra, né? O que ele fez no Flamengo foi muito bom. Fez grandes trabalhos para outros clubes, né? Pô, no Santos ele foi muito bem também. Então, hoje, como treinador brasileiro, acho que é o melhor nome. O Dorival muito bom. Só que ontem, uma coisa que o Milton Neves falou, eu concordo com ele. O Dorival não tem uma polêmica, não tem um mal com ninguém, não tem uma briguinha, não tem nada. Ele é tão bonzinho que eu acho que, às vezes, por isso, o pessoal olha para ele com uma cara de, ah, pô, olha o Dorival ali. Acho que, às vezes, menosprezam o Dorival Júnior por esse estilo 100% correto que ele tem. Não tem briga com ninguém, não faz picuinha com ninguém, não arruma confusão com ninguém, não tem nenhuma desavença no futebol. É verdade. E não lembram dele, né? Pô, o Renato Gaúcho fala um monte de coisa, pá, sempre boleirão ali, dispara para todo lado, fala mal de todos os treinadores do Brasil. Foi cotado durante muito tempo. Outros caras aí. O Diniz. É, o Diniz. Já falou muita besteira também. Exato, pô, já xingou o jogador na beira de campo, cotado também. E o Dorival bonzinho. O próprio Abel, por que não? Tem a polêmica dos cartões. Exato, e o Dorival, que é o mais bonzinho da turma, às vezes fica meio esquecido, mas, pô, se fosse para escolher um treinador brasileiro, Dorival é o nome. É, até porque ele vem de uma recuperação na carreira dele, porque antes dele assumir o Flamengo, ele tinha feito um trabalho mediano no Ceará, e aí, antes disso, se eu não me engano, em 2020, ele estava no Atlético Paranaense, também não conseguiu engatar uma sequência. Então, ele pega aquele Flamengo muito complicado, que ninguém dava jeito no Flamengo, fez o simples naquele Flamengo, né, colocou o Pedro com o Gabigol, na época resolveu, e aí, claro, com toda aquela questão da diretoria, acabou caindo fora do Flamengo. No São Paulo, manteve, e, bom, é claro que muita gente está falando de Fernando Diniz, porque começou muito bem no Fluminense esse ano, mas eu não acho que numa escala, assim, para a gente ver o próximo técnico da seleção para ser um cara brasileiro, ele tenha ultrapassado o Dorival, não. É, eu acho que o Dorival, ele pega até um pouco desse olhar de fora, né, de algumas pessoas, de ser meio um treinador bombeirão, de chegar, apagar o fogo, fazer o feijão com arroz, e aí, quando a coisa fica boa, algum clube manda ele embora e traz outro. Acho que o Dorival, ele paga um pouco por algumas ações de diretores que não suportaram ali o trabalho dele, não por ser um trabalho ruim, mas sim por não ter essa grife, né, por ser um cara que é tão quietinho na dele, tão correto na dele, que, às vezes, esquece o Dorival. Mas, pô, faz um bom trabalho no São Paulo, fez um belíssimo trabalho no Flamengo, como você disse, né, corrigindo vários erros do Paulo Souza, erros que o Rogério tinha deixado, Domenech tinha deixado, e fez aquilo que ninguém tinha conseguido fazer até então, colocar o Pedro e o Gabigol para jogarem juntos. Repetindo exatamente o trabalho que ele fez no Santos, colocando o Ricardo Oliveira e o Gabigol para jogarem juntos. Dorival é aquele treinador, os melhores jogam. Se o cara é bom, ele tem que estar em campo, ele não tem que estar no banco, porque existe outro cara que, na função dele, vai... Não, o Dorival olha para os melhores e põe os melhores. Evidentemente, né, quando ele perdeu o Bruno Henrique, ele teve essa possibilidade de colocar Pedro e o Gabigol, mas se ele tivesse o Bruno Henrique, talvez ele teria feito também, então... O Dorival é um baita de um treinador. Tomara, se pintar o convite, seria um bom nome para comandar a seleção. E no São Paulo, o Solera é um pouco diferente, né, porque o São Paulo não tinha esse elenco de grife que ele encontrou no Flamengo, mas o Dorival, nessa questão de colocar os melhores para jogar, está colocando jogadores que cumprem suas funções com muita dignidade, a gente pode dizer. O São Paulo não tem nenhum craque espetacular, mas os caras estão se doando e cumprindo suas funções, ele está reencontrando funções também, como o Luciano, que está rendendo agora um pouco mais recuado. O Michel Araújo, que é um cara que no Fluminense não conseguiu se firmar em nenhum momento, chega no São Paulo e joga e está fazendo bem ali o lado direito do ataque tricolor. Então, o Dorival está conseguindo encontrar peças úteis no São Paulo e fazer funcionar, fazer o simples. E eu acho que o famoso feijão com arroz do Dorival é muito bem feito no São Paulo e, às vezes, não precisa de muito mais do que isso para conseguir uma sequência suficientemente boa. Porque, você vê, em 14 jogos o São Paulo agora está nas quartas de final da Copa do Brasil, também avançou na Copa Sul-Americana com tranquilidade, no Brasileiro está ali no G8, agora podendo, quem sabe, vencendo o Palmeiras alcançar um G4. Se eu não me engano, a gente já passa a situação de tabela do Campeonato Brasileiro, mas o São Paulo... É isso mesmo, se o São Paulo ganha, vai para 18 pontos, e aí pode entrar no G4, dependendo do que acontecer, né? Com o Atlético Mineiro, Grêmio, Flamengo e Fluminense, então tem essa possibilidade, né? Dependendo da combinação de resultados, dá para o São Paulo entrar, sim, no G4. E, assim, eu não pensaria, se a gente pensar há quatro meses atrás... Não é G4, né? G6, né? É, G6, verdade. Os seis vão direto, né? Mas o torcedor do São Paulo, há quatro meses, se a gente pedisse para ele assinar que vai jogar as quartas de final contra o Palmeiras na Copa do Brasil, não acho que ele estaria tão confiante como está hoje. Acho que hoje o São Paulo entra com condições melhores para pegar o seu rival, o Palmeiras, nas quartas de final da Copa do Brasil e fazer um grande jogo, como foi no ano passado, que o São Paulo conseguiu eliminar o Palmeiras. Então, acho que as condições estão não igualadas. O Palmeiras, claro, segue como favorito, na minha opinião, mas tem jogo. E o São Paulo, o torcedor São Paulo, ele não pode estar confiante para esse confronto e vai ter esse teste no domingo aí para medir forças antes dessa decisão da Copa do Brasil.